Olá turminha do segundo ano, mais uma correção. Peguem o módulo de vocês, abram na parte de ciências, página 24. Vamos lá? Atividades. Número 1. Por que não conseguimos ver as estrelas durante o dia? Foi que vocês colocaram. Por que a gente não consegue ver as estrelas durante o dia? Porque quando o sol aparece, ele fica tão claro, né? O dia fica tão claro que nós não conseguimos ver as outras estrelas. Número 2. Leia um trecho da história de... Desculpa gente, leia um trecho da história do Tucanaçu. Essa ave também é conhecida como Tucano e seu alimento preferido é o fruto de uma árvore chamada Bacaba. Manhãzinha começou, Tucanaçu já berrou. Bacaba acabou, Bacaba acabou. Ia o sol para o meio-dia, quando veio dar, na folhagem, a estridente harmonia do Tucano, Tucanaçu. Entrou gritando na estreita mata de galeria. Ia longe à tarde, e ele estava faminto de doer. Tucano com fome é Tucano afobado. Ele sabe que tem pouco tempo. Precisa comer de dia, de noite, é empolheirado. Letra A. Sublime no texto as palavras que representam os períodos do dia. Vamos lá? As palavras que representam o período do dia. Manhãzinha. Aí você subliga. Meio-dia. Meio-dia. Tarde. Noite. Letra B. Copie nas linhas a seguir as palavras que você sublinhou no texto. Qual foram as palavras que vocês sublinharam no texto? Aí vocês vão escrever aqui. Manhãzinha. Meio-dia. Tarde. Noite. Vamos virar agora para a página 25. Página 25, letra C. O Tucanaçu precisa comer de dia quando há luz solar, pois à noite ele dorme. Isso significa que o sol tem três quadradinhos que vocês devem marcar somente um. Primeiro quadradinho está dizendo, regula as atividades dos seres vivos. O segundo quadradinho não é importante para as aves. O terceiro só é importante para as plantas produzirem seu próprio alimento. Qual foi o quadradinho que você marcou? Se você marcou o primeiro quadradinho, regula as atividades dos seres vivos. Está correto. Vamos passar para a letra D. Agora pinte a ilustração que representa a sombra da árvore nesse momento da história. Qual é o momento da história? O momento da história é o que está destacado aqui. O meio-dia. Quando é que a sombra está no meio-dia? Como é que ela está? Então, a sombra está no meio. Então, vocês, se todo mundo pintou essa árvore daqui, pintou correto. Ok? Número três. Classifique os objetos em opaco, transparente ou translúcido, escrevendo sua resposta nos quadrados correspondentes. Vocês estão vendo três imagens. A primeira imagem, parede de madeira. A segunda imagem, copo de vidro. A terceira, cortina de tecido. E vocês vão colocar a resposta de vocês aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos dar uma lembradinha só, bem do que a gente já estudou antes. De objetos opacos, transparente e translúcido. O transparente, a luz passa, né gente? Transparente, o objeto transparente, a luz passa. O objeto opaco, a luz não passa. E o objeto translúcido, a luz não consegue passar com tanta facilidade. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que foi que vocês escreveram. Parede de madeira. É um objeto opaco. Copo de vidro, transparente. Cortina de tecido, translúcido. Ok? Até mais!